Fala aí galera do YouTube, aqui a gente tá falando de Tchau Gats, esse aqui é o meu canal Gats CFL Tamo aí pra mais um vídeo, dessa vez roletando as caixas da CUP, aquelas que vieram na atualização da Alavit Eu comprei a de 45 mil e a de 10 mil zp, que deu 130 caixas da CUP E eu ganhei 3 CUP, 2 CUP de Zuros e 1 CUP de Soberana E também comprei pro meu amigo, 30 caixas e ganhei a CUP de Royal pra ele Mas enfim, eu tô aqui pedindo desculpa também por eu tá um tempo aí sem postar vídeo no canal Que eu passei pra Fuzileiro sabe, ela tava estudando, treinando porque eles pedem muito lá na prova física Ela tinha que treinar aí, também tava resolvendo negócio de teste de saúde, teste psicológico, exame físico, esse bagulho assim sabe Aí eu tô meio que sem tempo pra editar vídeo, mas tô aí de volta e vou tentar postar mais vídeos aí pra vocês Eu nem postei o último vídeo que eu gravei aí ganhando a M37 e Ares, aquela 12 Então, mas eu vou tentar postar mais vídeos aí pra vocês E também eu tô sem gravador porque o meu flaps e o action não tá pegando no meu PC, não sei porquê Mas tá dando algum erro aí, eu vou tentar ajeitar pra tentar mais fazer gameplay pra vocês aí dessas armas E gravar as salinhas com vocês, é isso aí galera, tamo junto E quem quiser me adicionar no Crossfire, eu vou deixar na descrição do vídeo o nick do meu personagem Isso aí, tamo junto Se inscreve aí, deixa aquele like e é nóis pra ser, tamo junto I'ma get it 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 E aí